Adoto como relatório tudo o que consta nos atos do processo, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a JODAL. Narra denúncia, em linhas gerais, que a senhora MDSL foi agredida no dia 9 de maio de 2023, pelo acusado, às 9h30, e, portanto, neste depoimento em juízo, a vítima não confirmou os fatos narrados na peça acusatória, apenas disse que houve uma discussão entre os dois e que houve uma agressão recíproca. Ainda pediu para que fosse arquivado o processo. Excelência, entendo que, primeiramente, deve ser esclarecido à vítima que se trata de uma ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público a promoção da ação penal em defesa do direito da mulher, em defesa de toda a dignidade humana que diz respeito à mulher, e, portanto, não cabe à vítima pedir o arquivamento. Apesar disso, declarou que, na verdade, houve uma agressão recíproca. E o Ministério Público, em tais situações, tem admitido que, como, nas situações em que há agressão recíproca, não se pode precisar quem iniciou a agressão, a solução é sempre absolutória em favor do acusado. O acusado exerceu seu direito de silêncio e, portanto, deve ser adotada a solução absolutória. São os termos, Excelência.